Fala, minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje, neste vídeo, nós vamos receber nada mais, nada menos que Dan Ventura, o criador da Rochadeira. Nós vamos bater um papo muito legal aqui nesse estilo de podcast online. Mas espero que vocês gostem, a vontade de nós estar gravando essa entrevista ao vivo, mas como nós não estamos podendo agora no momento, vamos gravar assim. Dan, primeiramente, muito prazer, cara, estar te recebendo aqui. Falar que é uma honra muito grande, velho. Ave Maria, demais gente, né, que fica trocando ideia pelo WhatsApp, volta e meia, dando risada das polêmicas. Eu falei, é, mas só me chamo se for coisa polêmica. E a gente dá risada. Tem muitas coisas que é em off que não tem nem como falar aqui, pelo amor de Deus. Então, hoje chegou o grande dia, só agradecer, cara. Então, hoje nós vamos falar um monte de polêmica, um monte de desbestagem aí. É. Não, não? Vamos deixar falar mais um pouco da sua história quando nós for fazer essa entrevista online. Sim, sim, hoje é só pra um determinado assunto. Isso aqui é a Liga da Justiça. Mas aí, Dan, o que você vem achando, cara, do cenário da música no Odertino do momento, agora com esse piseiro, com o Brega e Elias Monquivel voltando com tudo, o que você acha disso tudo aí, cara? Pô, como eu falo, né, velho, eu acho maravilhoso. Toda vez que alguém que não era ninguém e consegue chegar a um lugar, eu fico feliz, eu fico acontecendo que só eu que estou fazendo sucesso, tá ligado, velho? Só eu que estou fazendo sucesso. Eu gosto muito porque tem a oportunidade de a gente ver caras novas e pessoas com origem humilde. É muito bom você ver uma pessoa humilde ganhar, sabe? Como teve o lance do BBB agora, todo mundo estava feliz pela Juliette, pela humildade dela. Mesma coisa do Gil, todo mundo feliz. Então, eu acho que nesse lance agora do cenário nordestino, é a ver daquele cara que não tem condições de estar em uma banda, daquele cara que não tem condições de fazer um lançamento de mídia, porque o que você vê hoje é muito, pô, o cara chega e investe um milhão, dez milhões em uma música que a gente sabe que é ruim, mas vai entrar goela abaixo. E quando vem uma coisa assim que é do porra, é maravilhoso. Exatamente, cara, exatamente. Mas, e falando de você que é um cara que criou ali a Rochadeira no início dos anos 2000, 2002, 2003, aquela faixa etária, mas você também, você não só ficava cantando a Rochadeira, como também cantava a Pisadinha. Na sua concepção, quem foi que criou a Pisadinha? Algumas pessoas acham que foi o bonde do maluco, mas eu acho, até você, eu vou falar isso do bonde do maluco na época, falo aqui pra você, eu acho que você não criou a Pisadinha. Na minha concepção, foi Nelson Nascimento, assim como outras pessoas. Você acha que foi quem criou a Pisadinha, assim, na sua opinião? Ó, perfeito. Eu vejo muita briga aí entre, ah, quem criou foi Nelson Nascimento, foi Bregu e Vinho. Na verdade, eu me inspirei em Nelson Nascimento. Porque naquela época, eu fui chamado pelo Orlando, pelo Orlando da Pato Disco, pra gente gravar um CD pra vender disco em São Paulo. O bonde do maluco não foi uma banda que foi feita pra fazer shows. Porque eu já tinha uma carreira, o Billy X já tinha outra, e o Orlando falou, ó, Latitude 10, tá tocando muito, São Paulo tá vendendo disco legal, então vamos fazer, vamos vender disco também. Você que criou o movimento, tá fora disso aí. Então nós criamos o disco, eu falei, Orlando, mas acontece, tá rolando uma tal de Pisadinha, nosso Nascimento, tal, não sei o quê. Não, pode fazer, faz do seu jeito. Então eu fiz uma Pisadinha da forma do bonde tocar. Se você parar pra prestar atenção, a Pisadinha do bonde, ela tem as melodias tipo do axé do tempo antigo, sabe? Tipo... Tem isso aí. Tanto que a música abre o som no porta-mala, que tem... É do Vem Neném, do Harmonia, só que é em outro tom, pô. Vem Neném é... E o bonde maluco é... Mesma coisa. Se eu puxar no tom, fica... Neném, olha que eu te quero comigo. Só que aí eu botei em outro tom, que eu falei, cara... A minha mentalidade é o seguinte, quando você coloca um som, um solo, de algo que alguém já cantou, é mais fácil entrar na mente das pessoas. É ruim você pegar um solo e... A pessoa que não entende de música não vai conhecer. Agora se você pegar um solo que já... A pessoa, sem lembrar, ela fala, pô, esse solo é muito bonito. Então Vem Neném foi baseado nisso. Só que assim, voltando ao assunto da pisadinha, eu me baseei muito em Nelson Nascimento. Então o bonde do maluco não criou o zorra de pisadinha nenhuma não. Hoje tá assim, né? Hoje tá assim, o cara pegou o ritmo. O cara pegou o ritmo, trocou um timbre, eu criei um novo ritmo. Não, amigo. Não é, criei um novo ritmo. Entendeu? Eu vejo acontecer muito, como esquema do piseiro mesmo. O cara, eu digo, cara, eu, pra mim, eu penso o seguinte, piseiro é a dança. A pisadinha é o ritmo. Quem criou o piseiro pra mim foi o Orlandinho, que é aquela dança dele, aquela onda de jogar poeira pra cima, aquela maluquice que eu adoro. Foi ele. Mas a pisadinha já existia. O piseiro, nada mais, nada menos, é a pisadinha com aquela dança ali emendada. Entendeu? E quem resgatou isso aí foi os barões, velho. Ah, entendi. Quem resgatou isso aí foi os barões. Não tem pra onde correr, não adianta dizer que, ah, porque já existia, foi os barões. Então, na sua opinião, quem criou a pisadinha foi Nelson Nascimento? Nelson Nascimento. Eu não sei averiguar a verdade quem foi, mas quem apresentou para o país todo foi Nelson Nascimento. Entendeu? Muito bom, muito bom. Acho que até hoje o público sempre acha que Nelson Nascimento foi um dos caras que revolucionou bastante. Embora hoje ele não está onde merecia estar, mas os créditos tem que dar quem merece, né, velho? Sim, velho, sim. Eu acho engraçado às vezes, Emerson, principalmente no meu canal, eu vejo muita gente que fala, cara, você tem que voltar a estourar, você tem que fazer... Gente, o sucesso é consequência do seu trabalho. Eu, eu tive a felicidade de estourar três vezes com provércio diferente. Estourei a primeira vez com o Novo Tom na Bahia, só foi Bahia, depois estourei com o Toque Novo, com Piriri Pompom. Na época eu não cantava, mas a banda era minha, eu fazia tudo. Os Ninjas do Arrocha, tal, não sei o quê, inclusive que eu passei a música para os meninos lá de Sergipe, Os Ninjas do Arrocha, fiz a participação com eles porque o pai deles me ajudou muito. O Macedo, o Brilho, na época me deu até um teclado, né? Eu não tinha nada, o Macedo me deu um teclado, nada, e acreditou em mim e eu em retribuição. Eu falei, ó, essa música é Os Ninjas do Arrocha, é a música da banda do Seu Filho. Bota o nome Os Ninjas do Arrocha e os meninos, graças a Deus, despontou. Depois de um tempo eu passei quatro anos apagado, quatro anos passando dificuldade, inclusive, veio o bonde do maluco de uma hora para outra. Então, assim, eu não tenho essa pressa, essa necessidade de ter que estar estourando. Muita gente fala assim, ah, tem que estourar. Não, não tem que estourar, ninguém tem que estourar. Estoura no momento que Deus achar. Às vezes o tempo de Deus, às vezes não, sempre o tempo de Deus é diferente do nosso. Não adianta, pô. Então, assim, tudo que eu faço, eu faço porque eu estou querendo fazer. Eu não faço aquele negócio de, eu vou fazer porque eu vou estourar. Porque se o cara fizer uma parada dessa, o cara fica doido, pô. Fica maluco. Já pensou se a gente levanta para gravar vídeo? Quantas vezes a gente grava um vídeo, acha que vai dar não sei quantas mil visualizações e dá 300, 500, mil e não vai para lugar nenhum. Agora você grava um vídeo, às vezes, do nada, pipoca. Então, é tudo no tempo de Deus, entendeu? É verdade, é verdade. Mas, Dan, você como o cara que foi o criador da rochadeira, eu comecei no meu canal falando bastante sobre a rochadeira. E acho que a galera que acompanha o meu canal tem um respeito enorme por você. Só que entre 2011 até 2015, surgiu ali um movimento chamado Bregadeira, que foi criado por Boizinho. Você acha que Bregadeira e a rochadeira é diferente ou a rochadeira e a rochadeira é a mesma coisa? Cara, na verdade, eu acho que a Bregadeira é uma vertente da rochadeira. Assim como o Piseiro, algumas pessoas acham que é da rochadeira. Que é forró. É, o cara que acha que é forró, para mim é uma vertente. Entendeu? Por exemplo, não tem como você dizer que Calcinha Preta criou o forró. Criou o forró porque... Ah, Calcinha Preta criou um novo forró. Não, não criou um novo forró. Aquilo foi uma vertente do que Luiz Gonzaga deixou, do que o Mastroes com Leite tinha deixado. Então é uma vertente. É uma vertente. Eu considero que seja uma vertente. Agora, tem gente... Quem está no ramo, vai bater o pé, vai dizer não, a gente criou, é algo do zero. Só que, tipo, muitas coisas que a gente vê é o bumbo é a mesma célula da rocha, com a rochadeira. O que muda muito é o timbre. É o timbre, aquela caixa dele que é muito massa, velho. A caixa de bregadeira é muito massa que o forró, o Piseiro também usa. Entendeu? Já o Piseiro para a bregadeira é totalmente diferente. Só que assim, a bregadeira eu considero, posso estar sendo enganado, posso estar sendo... Eu posso estar me enganando, mas eu considero que seja uma vertente da rochadeira. A rochadeira, o cara viu a rochadeira e falou, peraí, velho, eu vou fazer aqui uma coisa diferente. É diferente do arrocha. Existiu a rocha e existiu a swingueira. Como eu sou um músico que vim da swingueira, a minha alternativa de tocar swingueira foi misturar, botar uma percussão ali. Toque novo. Então, aquilo sim a gente criou. Criou. E assim, eu não criei sozinho, porque se você parar para reparar, o trio da Ruana aprimorou, o Ricardo Moura aprimorou. Eu não tenho esse negócio de dizer, é eu criei. Não, nós criamos. Eu fui o incentivador, eu fui o pontapé inicial, mas para chegar onde chegou, todo mundo criou. Se fosse assim, o Rei da Cacimbinha seria um ritmo novo. E não é. O John fala que é a rochadeira. E tanto faz que fale que é a rochadeira, que é o Brigadeiro. O importante é que o cenário nordestino apareça. O importante é que todo mundo tenha oportunidade. O cara que está em casa hoje, com um tecladinho, um negócio desse tamanho assim, que eu faço minhas músicas, num lance desse pequenininho, tenha oportunidade de gastar 200 contos, comprar uma placa de vídeo, um notebookzinho velhinho, e conseguir emplacar como um nego de ar da vida, como um... Essa é a minha satisfação. Minha satisfação não é o cara dizer, eu sou o mérito, eu é meu, eu que criei. Se você criou, você vai viver disso. Como? Né? É complicado. Mas você acha que a rochadeira se tornou esse gênero, embora a rochadeira não ser de nível no Brasil, não segurou o... Não segurou o ritmo nos todos na nacional, mas dentro da Bahia, alguns lugares do Nordeste para o Bahia, a Lagoza é bastante forte. Você acha que a gente tem que agradecer bastante a Ricardo e Rafael Moura? O que você acha dos caras? Não, os meninos é muito top. Assim, eu sou suspeito de falar do Ricardo, né? Porque conheço o Ricardo desde a época que... Bem no comecinho, né? O Ricardo me pediu um teclado emprestado várias vezes, a gente sempre troca ideia, até hoje, hoje em dia, no outro dia de madrugada, Ricardo me liga, Marlada, vem pra cá, vem pra cá. Então, assim, eu sou suspeito de falar deles, mas muita gente não vê o quanto aqueles meninos trabalham, né? As pessoas verem depois de formado. Ricardo, nesse exato momento, tá lançando o bando e tá dando errado. Eu tô lançando música, tô dando errado. Música que o cara diz assim, vixi, acabou, a aventura acabou. Mesma coisa de Ricardo. Tá lançando, tá dando errado, mas quando acerta, todo mundo consegue ver. Nossa, tudo que os caras fazem, toca, tudo que os caras toca vira ouro, mas não é bem assim, né? O Ricardo, Rafael, com certeza, eles sempre foram umas pessoas que sempre acreditaram. O lance que eu tava falando nessa semana, eu mandei até o vídeo pra Ricardo, porque o Ricardo é um cara que ele acredita em tudo que ele faz, velho. Tem coisas que eu faço que eu não acredito. Eu falei, vixi, eu não vou nem lançar porque é fuleiragem. Já o Ricardo, ele acredita em tudo que ele faz. Então, esse é o mérito dele. Mas o mérito da rochadeira, porque acontece, a rochadeira baiana, né? Porque já tem a rochadeira em outros estados, a rochadeira baiana é um ritmo que ele é inconstante em relação a estourar. Às vezes tem um ano que estoura, a uma tem um ano que não estoura, como tipo assim, vamos supor, o bonde do maluco estourou na época, depois deu um tempo, aí veio o gaspazinho, deu um tempo, luxúria logo em seguida, que ilusão. Foi os três pipocos de Rafael e Ricardo de vez. Depois deu um tempo de dois anos, aí estourou o rei da cacimbinha, aí para, estourou pincirico tocando lepo-lepo, que é a rochadeira, porque não vem me dizer que aquele é pagode, que não era, né? pincirico, depois... É verdade. Isso. Aí deu o tempo vingadora, né? E aí é inconstante. É que nem o funk, cara. O funk demorou quantos anos para ser aceito como música de elite? O funk hoje é música de elite. Existem dois tipos de funk, tem aquele funk, tem o funk protesto, o funk maloca, tal, não sei o que, pagueto, e tem o funk que é elite. Ouviam de TikTok, os verificadinhos, as meninas tudo bonitinhas, dançando em casa, e aquilo ali é motivo de elite. Está entendendo? É a mesma coisa do brega. Antigamente, na minha época, quem ouvia o Zé de Camargo e o Luciano, é bregueiro, pô. É cabaré. O cara fala, vixe, Maria, vixe. Hoje é elite. Hoje eu não tenho dinheiro para o show de Zé de Camargo e o Luciano. 10 milhões de reais uma mesa naqueles homens. Então, a música, ela tem que entender que ela tem a evolução. Ela não vai sair do nada e virar, né? Não vai chegar do nada e... Ah! Estourou. Então, a rocha dela, ela ainda está se evoluindo. E os meninos estão se evoluindo. Hoje em dia, eu vejo muito menino craque, cara. Cara, os meninos começam hoje em dia já está com os beats, umas paradas loucas. Umas paradas loucas que a gente tem que tirar o chapéu. Principalmente de muita gente desconhecida. Aí o cara, quando vai, aí vai, tipo, um artista grande, né? Vou citar aqui, aleatoriamente, vamos supor, um Fiuk. Grava uma rochadeirazinha e coisas... Não, aí agora, pô, agora estourou, que não sei o quê, mas... o verdadeiro valor é desse povinho pequeno, a galerinha pequena que vem, né? E tem que respeitar esse menino. E a rochadeira vive graças à região de Itabuna e Vitória da Conquista, pô. Que lá é... Lá é como se fosse o sertanejo pra Goiânia, meu amigo. Você pode tocar música na versão que for. Se tocar em a rochadeira, você é pipoca. Lá os meninos é assim. Então, o que manteve foi essa região em si. Cara, eu sou lá do sul da Bahia, eu sou lá da região do Araújo, eu sou do que lá de lá. O pagodão pra nós lá... Não, o pagodão lá só toca em festa de... Sabe o que acontece muito no sul da Bahia? O cara conhece o prefeito aí nas festas, mete um pagodão, vai ter piscirinha que vai ter ragatone, mas o povo tá esperando o trio da Ruana, cumpade. O povo tá esperando Fabrício Pancadinha, tá esperando Moreno no Capricho, que é isso? O povo gosta, tá entendendo? Não adianta, porra. Eu já fui pra Maggi 5 show de trio da Ruana, de verdade, na minha cidade lá no Prado do Rio, lá no Prado do Rio, e se não, e se não, até confusão. E assim, quem curte o trio da Ruana, gosta dos meninos, não imagino o quanto aqueles caras são legais, velho. O quanto aqueles caras são legais, no começo, no começo eu virava desgraça no trio da Ruana, porque os caras tocavam minhas músicas e a porra, eu falava, rapaz, meu Deus, o trio da Ruana tá tocando minhas músicas e tal, não sei o que, e eu pirava, tá ligado? Só que o tempo passou, hoje em dia, meu irmão, hoje em dia, assim, há muitos anos atrás, com os meninos, os meninos são gente boa demais, então não adianta querer bater de frente lá no sul da Bahia, por quê, meu amigo? Por quê, meu amigo? Lá só é a rochadeira, não invente não, eu estourei com o boteco, estourei com o boteco do Dan, graças a Deus, em 2000, no final de 2017, para 2018, estourei com o boteco do Dan, imaginei eu cantando, eu cantando, música romântica, estourei com o boteco do Dan, mas chegava lá, o pessoal queria a rochadeira, e eu tocava o boteco, graças a Deus, não, lá é Vanolli, lá é só a rocha e a rochadeira, não invente outra coisa não. Mas aí, então, o que você acha hoje, eu acredito que a rochadeira, embora já tenha praticamente 20 anos aí, mas eu acho que ela está em reconstrução, o que você acha que deve se fazer, para só crescer no gênero, ao longo dos anos que estão por vir? Mas assim, teve um momento, eu não lembro, acho que foi alguns, um ou dois anos atrás, que a gente veio conversar sobre isso, não você lembra? Que eu estava falando, cara, a rochadeira, ela está vindo, eu lembro, muito só copiando tudo que o funk lança, vai chegar um momento, em que vai ter que criar as paradas do zero, vai chegar o momento, em que vai ter que se reinventar, eu estou achando que está chegando esse momento agora, eu estou vendo os meninos fazendo muita coisa boa, ainda tem muita gente que faz regravação, eu particularmente, eu não gosto de regravação, de músicas nacionais, se o cara pega uma música de um gringo, e converte em a rochadeira, eu acho fantástico, mas tipo assim, o cara lança ali um funk, que está tocando, o cara só bota o beat de a rochadeira, e ainda quer brigar com o cara, eu já vi cara brigar, querer ir para a justiça, ah, mas a minha versão é que estourou, sim, mas a música é do cara, meu amigo, ah, mas a minha versão que estourou, que não sei o que, por que você não criou do nada essa versão, entendeu? Mas assim, eu acho que hoje a rochadeira, os meninos estão muito influenciados, quando de trap, os caras já conseguem fazer uns paradas eletrônicas, diferenciadas, a tecnologia mudou também, hoje, muita gente usa o loop, para tirar uma sonoridade, e você vê também que os grandes, os grandes artistas, eles já aderiram, principalmente a bregadeira, o cara, aquela batida, o bozinho foi muito feliz, na escolha daquele timbre da caixa dele, e você vê muita gente usando aquilo ali, e aquilo, e isso aí estimula muito a gente, vem acontecendo, entendeu? Hoje eu estou aqui no Rio Grande do Norte, e eu ouço muito, 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 umas batidas de a rocha, agora uma tal de sério, Serechinha, que todo mundo está tocando, né? Mandar um abraço para o Papamé, Papamé da Serechinha, eu gravei com ele, muita gente tocando Serechinha, Papamé, Serechinha! Papamé, eu vejo muita gente tocando o bonde do Grato Preto, tocando, umas que a gente nunca ouviu, mas que está tocando, vocês já viram que já virou costume, no Nordeste, já virou costume, já está acostumado, o povo já está acostumado, está acostumado com a bregadeira, está acostumado com a rochadeira, já está acostumado, falta o resto do Brasil, está indo no caminho certo, Wesley, eu acho que, Emerson, eu acho que, o que acontece, que está indo no caminho certo, como o mercado da rochadeira, ela não tem uma força aquisitiva, tão gigante, então vai demorar mais tempo, vai demorar mais tempo, e como eu falei em uma postagem sua, que até o McFly comentou, nego, só pega desconhecido para levar para a live, nego famoso, só pega artista desconhecido para levar para a live, se o cara tiver viralizado, ninguém quer pegar quem está começando, fazendo as vadinhas, não, vamos para cá, quem vem é Menor Nico, você acha que Menor Nico, daqui a três anos, três anos, ou quatro anos, ou se ele parar, de fazer algo relevante, ele vai entrar no camarim, de algum desses grandes, que ele gravou, não vai, não deixa, não acredito que não, se ele parar de viralizar, o mundo é assim, é que, nos últimos tempos, já tem uma leve queda, é a normalização, isso é normal, quando a novidade, deixa de ser novidade, isso é normal, isso é normal, ele vira apenas, ele passa a ser, um produto no mercado, não é novo, tipo o Tarcísio, Tarcísio, você abre as redes sociais, todo mundo, quer gravar com o Tarcísio, todo mundo, quer gravar com o Tarcísio, vai chegar um momento, que vai normalizar, Tarcísio vai ser consagrado, vai ser um produto, forte no mercado, mas não é uma novidade, isso não quer dizer, que o cara caiu, mas não falo, em um esquema, como o Menor Nico, que é um menino, que veio da família humilde, que é um menino, que bem humildezinho, e tal, e que se não criar uma estrutura, não pegar uma produtora, que pegue a imagem dele, e coloque ele gigante, ele não vai ter a moral, que tem hoje, de entrar nos lugares, eu já vi isso há muito acontecer, comigo não aconteceu, porque eu sou um cara, que eu tenho, eu sou um cara, que eu sempre fui, muito inibido, a tomar esse tipo de coisa, eu brinco, às vezes eu falo assim, velho, eu tenho uma vergonha, de quando eu toco, eu tenho um artista maior, assim sabe, eu vou tocar, Henrique e Juliano, de eu tentar falar com os caras, no camarim, os caras, não pode entrar não, eu tenho uma vergonha, por isso que eu não ando, sabe, meus amigos, meus amigos que tem nome, que são famosos, e que já está em um nível, bem acima, eu falo porque, tem uma afinidade legal, com o Raí, com a rodada, com o pessoal, com o Flavinho, que eu sou fã, para mim é um dos maiores, que já existiu, do Pagodão, tem muita gente, que a gente troca ideia, o Saldosíssimo Gabriel Diniz, que eu conversava muito, que eu sofri muito, quando a gente perdeu o Gabriel, eu sofri muito, porque no meio do forró, era praticamente o único, que eu interagia, pelo inbox, a gente dava risada, falava, era o único, porque desses todos, que gravaram minhas músicas, eu nunca tive interação, assim, eu nunca fui para chegar, nunca conversei, com o chão de avião, apesar dos meninos, da época do avião, a gente ter gravado, 28 músicas, 29, 30 músicas, minha, eu nunca interagi, com Wesley, nunca interagi, eu interajo muito, com o Rod Bala, né, com o Rod Bala, a gente troca, eu interajo muito, com o Kleber Show, né, já interagi com o DJ Ives, uma época, que até virei, fiquei puto, com o DJ Ives, na época, pô, conta essa pra gente aí, conta essa pra gente aí, não, mas foi porque é besteira, pô, foi assim, foi que a gente fez uma música, na época, foi na época da Rocha, que do Gordinho Gostoso e tal, nós fizemos uma música, e, nós fizemos uma música, e ele queria passar a música, para um sertanejo, e eu falei, pô, velho, não passa não, porque, passa não, porque eu vou gravar no meu CD, mas aí, não teve, não teve, quando eu falo, que fica puto, não quer dizer que o cara chega, xinga, paca, ninguém nunca vai ouvir falar isso de mim, você pode rodar, eu tenho o que, vou fazer 20 anos de carreira, contando com todas as bandas, mas ninguém nunca viu dizer que eu, briguei, que quebrei, que tal, mas até hoje, a gente dá risada, eu converso, mando mensagem para ele, a gente troca ideia, mas aí, na época, eu tinha ficado puto, porque eu falei, porra, velho, a gente lancei, na hora de lançar a música, queria mandar, mas eu tinha que entender, que o DJ, ele, na época, ele era compositor, né, estava investindo na carreira dele, compositor, e eu investindo na minha carreira, de cantor, né, mas, não, não, acabou que eu não gravei, acabou que ele não gravou, estourou a música, não, não gravei, eu não gravei, mas que música que foi essa aí, eu não lembro, mas que música que foi essa aí, eu não lembro, não, ele também, ele também não mandou para o cara, não, pô, a gente, a gente, a gente abandonou o projeto, e falou, sabe de uma dessa porra quieta, aí já fui, não teve, não teve coisa não, com ninguém, velho, graças a Deus, a gente nunca teve coisa, mas assim, eu estou falando dessa galera que está com o nome, é que as pessoas que a gente tem acesso, né, que a gente tem acesso, nem todo mundo que toca minha música, eu vou lá e, e aí, sacana, porque tem cara, tem artista que é, tem artista que é muito, que cresce, né, eu não acho errado, não, mas eu não consigo crescer no oportunismo, aí o cara falou meu nome, eu pego o whatsapp, e aí, velho, eu sou eu, que não sei o que, papapá, e aí eu vou na sua casa, tal, eu tenho vergonha de fazer essas coisas, né, talvez eu, talvez eu, 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 seja para sempre minha vida, de uma forma, viver de uma forma humilde, porque eu também não quero, como a gente fala muito, eu e você, a gente conversa muito sobre isso, eu falo, velho, eu não quero passar uma vida que não me pertence, eu prefiro passar uma vida simples, mas eu viva de outra forma melhor, do que ter passado a vida, de que eu tenho uma vida grandiosa, cheia de não sei o que, eu podia descer, tirar foto na piscina do condomínio, dizer que é minha casa pura, mas nunca vou fazer isso, que eu vejo muitos fazerem isso, pô, então, mas, justamente, justamente, é o que nós estávamos falando esses dias, né, porque tipo assim, hoje em dia está dessa forma, se um cantor estoura uma música assim, velho, de repente, os caras que estão lá em cima, digamos que um patamar maior, vem todo mundo querendo, tipo, que sugar o sangue do cara, é o que a gente estava falando com o Domingo, você tinha ficado indignado na época, você falou, cara, o que está acontecendo, e o pior de tudo, o que colou no menino, não foi gente só gigante, não, todo mundo estava no estúdio, babando o menino, hoje você não vê, ninguém botar o menino, em uma música hit, mas, você concorda comigo, que na época as pessoas, querendo ou não, não todos, mas alguns, entre aspas, estavam, tipo, querendo se aproveitar da carreira do moleque, porque se o cara, tivesse antes de estourar, ninguém estava abraçando, artistas aí, que nós sabemos, é, por, internamente, que não dá nada para o ninguês, o cara que não tem pé no chão, só falta, está aí, eu vou ficar dando nomes aos bois, para não ser cancelado cedo, porque esse povo me compra os seguidores, um negócio assim, mais, mais velho, foi muito escroto, no lance do Menonico, foi muito, muito escroto, porque assim, é, a gente via, que tinha banda, que está desaparecida, cantora, que está desaparecida, cantor, que está desaparecido, do nada, olha só quem está aqui, meu amigo Menonico, eu falo, quando o menino estava, quando o menino estava no Instagram, fazendo vídeo, pedindo pizza, ninguém colou com o menino, ninguém colou com o menino, ninguém colou, ninguém colou, ninguém colou não, a sociedade, não, quer ver uma coisa, que me deixa, que me deixa, às vezes doente, é quando eu vejo um cara, que já está estourado, na hora de gravar um clipe, vai lá e pega um cara, que está famoso, e bota do lado, para que, se sua música, já está tocando no Brasil, todo o cara? É, isso que me dá raiva, aconteceu um cara, mas eu fico virado, quando eu estou tecido, porra, você estourou aqui no Brasil, sua música, está estourado, é o número um, aí você vai lá, e chama outro cantor famoso, para gravar para você, para que, se você está estourado, para fazer um fixe, com aquela música, e ainda quando acaba, não dava, eu fiz o vídeo sozinho, eu usava a música, e já era, aconteceu isso na época, com o Bond, a gente tinha estourado, não vale mais chorar por ele, um cantor, muito conhecido, na época em Salvador, que emplacava todos os discos, no instante veio, não, que eu quero gravar, você já aparece comigo, e grava um clipe, imagine velho, imagine, sua música tocando, em todos os lugares, e você vai gravar um clipe, na hora de gravar um clipe, você bota um cara, do nada, para aparecer, né, e o que eu estou vendo muito, agora o que está acontecendo, os cantores, parece, me parece que a maioria, dos grandes cantores do Brasil, não agravando todos, parece que tipo assim, para de criar, e fica esperando, alguém lançar algo, para querer correr, para gravar feat, artistas que a gente, artistas que a gente via, lançar hit, um atrás do outro, pararam, simplesmente, pararam, não, é inacreditável, mas aí, isso aí, eu não julgo, tem, sabe, sabe o que eu acho, Emerson, tem gente, que tenha, que tenha, a índole para tudo, se o cara está fazendo isso, está dando certo, para ele, está sendo feliz, beleza, não prejudicando a mim, não prejudicando as outras pessoas, as vezes o cara, cada um sabe sua necessidade, mas que eu não acho legal, eu não acho, velho. É que nem por exemplo, se hoje, hoje por exemplo, se hoje você está no evento, nesse momento, se hoje não vive um dos seus, nos seus melhores momentos, mas não está pagado, digamos que não está pagado, não vive um dos seus melhores momentos, você acha que hoje? Tinha buscadores aí, toda hora, estavam ali chamando, para fazer feat, fazer parceria, você não achava não? Rapaz, é tipo, como eu vou falar, igual que o neto, do trio da Rona, falar comigo, eu sou que nem um dólar, cai, sobe, mas estou ali no meio, de onde eu estou, já vi muitos aparecer, muitos sumir, e eu estou por aqui, ninguém sabe, assim, as vezes, ninguém sabe que eu fui um dos responsáveis, pelo meme, do Taco Tac, que não pega, ninguém sabe que eu fui um dos responsáveis, pelo hit, do Caneta Azul, de Manuel, que fez a roupagem, graças a esses hits, a gente também, subiu um pouquinho, o canal do Youtube, e tal, mas assim, eu já passei por vários estouros, e já passei por várias baixas, entendeu, eu vi, por exemplo, a música, do quadradinho, estourou, que ninguém nem se tocava, que era eu que cantava, o Senta Com Maldade, foi uma música que virou também, em todo lugar tocava isso aí, mas na época eu optei em fazer o projeto do Boteco, mas assim, hoje eu já estou vacinado, hoje eu já estou vacinado, talvez se fosse logo no começo da minha carreira, eu ficaria feliz, comecei a tocar, comecei a tocar, rapaz, apareceu aqui um cara que, não sei quem é o número um hoje do Brasil, Gustavo Lima, quer gravar sua música, sua música já está estourando em todo lugar, eu correria, e deixava ele cantar até sozinho, se ele quisesse, mas hoje não, hoje a gente sabe que, um sucesso, um hit, um sucesso, um hit é passageiro para todo mundo, o cara não pensa que vai chegar lá e ficar lá não, não pensa que vai chegar lá e vai dormir, vai morar no sucesso, vai lançar um atrás da outra não, entendeu, por exemplo, a normalização, a normalização da carreira do safadão, é um exemplo, teve um ano, que eu pensava que, tipo assim, que o Wesley era como se fosse um deus, o que tocava, sabe, paralisou o Rio de Janeiro, aquela calcinha preta, quem ia dizer que é Calypso, algum dia ia cair, teve uma época, quando eu estava tocando, aonde você olhava, era Calypso tocando, quem imaginou, quem mais trouxe com leite, um dia, um dia, iria cair, quem imaginou, que mais trouxe com leite, velho mais trouxe com leite, foi minha adolescência, foi minha infância e adolescência toda, como o hit, como o primeiro, pô, não, e não foi sucessinho, um dia, ah, eu conheço, não, foi de, batendo, aviões de forró, quem imaginou, que um dia ia acabar, hoje, chama de lançar hit, lançar hit, mas é bem distante, do que o aviões fazia, compadre, né, tudo que chega lá, uma hora vai normalizar, comigo não é diferente, com você não é diferente, com ninguém é diferente, o cara fala comigo, ah, por que você não grava, você é igual do Bond, porque ele não vai estourar nunca igual ao Bond, porque é o seguinte, é um hit, é um ritmo que todo mundo conhece, a música pode agradar, pode ir para as cabeças, pode virar um tiktokzinho, né, a do Jag, a dos melôs do Jag virou um tiktokzinho, o pessoal estava fazendo, tá, mas, não é mais novidade, então, o que não é novidade, a música não vai mais chorar por ele, até hoje, é sucesso a música, e só sobe nas plataformas digitais, hoje em dia, você lançou a música, velho, hoje em dia, você lançou a música, dois, três dias, acabou, dois, três meses, que dia acabou, ninguém mais, nem, não é o Vimar não, velho, sim, pronto, é isso que eu falo, muita gente fala, se bate no peito, eu sou o compositor, que eu estou isso, estou aquilo, mas filho, me mostra uma música, que é sua, que fez história, até aqui, onde eu cheguei, eu sou muito grato a Deus, porque, eu faço parte, eu faço parte, de uma geração, de uma geração, de uma geração pop, do cenário nordestino, o cara passa anos e anos, se você tocar, rapaz, é incrível, eu passo de janeiro, de janeiro a janeiro, ouvindo todo mundo me marcar, e não vale mais chorar por ele, em abre, abre, em dança da motinha, em não sei o que, em etiqueta, é a mesma, eu me sinto um mini, um micro, Alceu Valença, que Alceu Valença, Labelle Deju, hoje é uma das músicas mais executadas do país, pô, e é uma música, praticamente diante de eu nascer, né, então isso, isso que é bom, como a gente estava falando, existe, o famoso, e existe, o sucesso, o famoso, qualquer um pode estar, se eu quiser, se eu quiser, ou se eu puder, hoje a gente compra, um perfil verificado, que a gente estava dando risada, tem muitos verificados aí, com dois milhões de seguidores, mas nas postagens, quinhentos comentários, cem comentários, aí vem eu fedendo, Foveiro, com 60 mil, eu tenho 400, 500, 5 mil curtidas, então, é diferente, o famoso, ele pode comprar a fama, ele pode ficar conhecido, e o sucesso não, ele pode ser famoso, pode acabar aquela fama, mas ele vai ser sempre o sucesso, aonde ele tocar, o povo vai reconhecer, então, eu só agradeço a Deus, por ter feito vários sucessos, Piririm Pompom, quando toca, o povo lembra, não vale mais chorar, por ele, o povo lembra, abre, abre, o povo lembra, trilho da Rua Norte da Cavalha, vai na fuleiragem, o povo lembra, que também é nossa, então assim, eu concordo plenamente, integralmente com você, só isso aí, existe a diferença entre sucesso, e fama, um hit, um hit, passa rapidinho, já era, ninguém mais, é, Caneta Azul foi um hit, foi um hit, não é sucesso, é, entendeu, méritos para o Manuel, méritos, existe muitos hits também, que dá, que dá, que dá dinheiro, e a gente sabe que, dinheiro não é tudo, elite hits, que o cara, ganhou milhões, comprou casa, não sei o que, o que ele vai dizer é isso, comprou milhões, ganhou casa, que a vida está assim, a vida está assada, mas, o sucesso, tipo assim, você lembra qual foi a última música, do Carnaval de Salvador? É verdade, tá entendendo, a diferença, de um sucesso, para um hit, ninguém lembra, ninguém lembra, sucesso é Roberto Carlos, compadre, está lá dormindo, velho, está dormindo, no sarcófago, a boca levanta, vou fazer uma música, depois de anos, esse cara sou eu, acabou, acabou, isso é um cara ser sucesso, é isso que dá o que falar, o bicho é azar, é isso aí, velho, vamos falar com a polêmica, vamos falar, você viu aí, não, você quer falar de polêmica, você quer falar, você quer falar da polêmica de hoje, que eu estou ligado, sacana, a polêmica aí, estava uma polêmica, sobre o sertanejo, e o piseiro, onde o empresário, lá da walking show, falou que o piseiro, é uma parada passageira, só que eu, vou dar a minha opinião aqui, eu acho que, o piseiro é a pisadeira, como nós conversamos lá atrás, e o piseiro, já é desde 2003, por exemplo, já tem 17, 18 anos, então, não é passageiro, o que você acha, dessa declaração dele aí? rapaz, primeiro, primeiro, eu queria entender, a necessidade, de querer ser melhor, né, assim, nós sabemos, que o sertanejo, é um ritmo consagrado, no Brasil, não precisa provar, mais nada a ninguém, né, não precisa provar, mais nada a ninguém, e, e assim, não tem essa necessidade, eu queria entender, essa necessidade, de querer ser, o primeiro ritmo do Brasil, de é eu que mando, porque, o cara falou de uma maneira, como se os sertanejos, estivessem desempregados, e só o piseiro, estivesse tocando, não filho, o sertanejo, continua tocando, agora, para o público dele, para o público dele, agora, tipo assim, sertanejo, já está devendo, há quatro anos, já, a febre do sertanejo, já está devendo, há quatro anos, e se ele quer, e se ele quiser, julgar, se esse rapaz, ele está chateado, com algum ritmo, ele vai ficar chateado, com o funk, porque foi o funk, que desbancou o sertanejo, há quatro anos atrás, o funk, desbancou o sertanejo, há quatro anos atrás, então, é tipo assim, vamos supor, Marília, normalizou a carreira, Jorge Mateus, normalizou a carreira, quando eu falo normalizar, é tocar em evento, grande, gigantesco, mas também, às vezes, tocar em evento, e não dá de quase, não dá ao público esperado, como a gente já viu, e não adianta dizer, que não acontece isso, que acontece para todo mundo, então, eu não entendo, essa necessidade, de ser o primeiro, piseiro, a culpa da normalização do sertanejo, não é o piseiro, a culpa da normalização do sertanejo, não é o piseiro, e também não é o funk, são as redes sociais, que dê a oportunidade do povo, escolher o que ela quer, a gente vinha em um paradigma, de a mídia enfiar na nossa cabeça, o que era a música, se ligar na televisão, som livre, está lá, Luan Santana, não sei o que, só o sertanejo, para o safadão entrar, começou a tocar igual o sertanejo, o Matheus e o Cláudio, não sei o que, junto, para a Xande Avião entrar, gravou com o Jorge Matheus, até o forró, tomou a manobra do piseiro, por causa disso, o que acontece, o forró começou a tocar junto, junto do funk, o show de banda de forró, começou a tocar funk também, é errado? Não cara, vamos agradar todo mundo, só que começou a enfatizar, gravar clipe com funk, gravar clipe com sertanejo, só que aí, é uma linha tênue, é uma linha tênue, se você afundar demais, lá você fica, então, do momento que os caras, passou dessa linha, que começou a botar o estimbre, de bateria parecido, com o sertanejo, a caixa de forró, não era mais aquela, a gente sabe disso, os caras começam a botar, no meio do forró, o povo carente, de um forró de verdade, vai lá e pega, não sei, não sei, mas lá, entra, barão da pisadinha, tocando, que é pisadinha, é teclado, que muita gente, não gosta de pesado, mas é o que parecia mais forró, do que as próprias bandas de forró, eu entendi o que você quis falar, entendeu? Entendeu? Não, entendeu? As próprias bandas de forró, pararam de tocar forró, eu, eu, eu vi o menino, o McFly falando, ah, porque o DJ Ives, acabou com forró, acabou com forró, não, quem acabou com forró, foi o próprio forró, do momento que arrancou, tirou naipe, né, não foi culpa do DJ Ives, né, o forró começou a usar, usar a caixa de, de bregadê, de, de, de piseiro, quantas bandas de forró você vê com a caixa de piseiro? Então, o povo que é leigo, o povo que é leigo, não sabe diferenciar o que é analógico, chegou o momento que, nem eu que toco, nem a gente que produz, sabe diferenciar o que é digital, que é analógico, então, foi lá e ficou, só que aí o piseiro, o piseiro manteve, tá mantendo, um tipo de música, que agrada todo mundo, tipo, pronto, Zé Vaqueiro veio, pai, e cantou meu mel, meu mel, música dos anos 80, sim, nós somos, música dos anos 80, aí você vai pegar um CD de banda de forró, de, de, de dois anos atrás, antes do piseiro virar, que hoje tá todo mundo vindo na arte do piseiro, mas você pega um CD de dois anos atrás, quando você vai olhar, ela tá quicando, quicando, tá gostando, ela quica daqui, ela quica de lá, aí o cara me pergunta, por que a banda de forró acabou, tá acabando, não, não é que tá acabando, é que o piseiro, tá falando, a linguagem que o povo, que, que, que o povo do forró entende, eu tava em Mossoró, né, rodando em Mossoró, entrei em um Uber, ouvi um CD, aviões, falei, velho, acertou de novo, o cara, não, eu fiz CD de 95, você entender, eu falei, eu falei, não, eu falei, misericórdia acertou, esse CD, o cara fez, não, esse CD de 95, hoje, o que a gente vê de forró, Júnior Viana, pra mim, tá forró, o Raí, é moderno, mas consegue ser forró, né, o Raí, aí vem, aí, Júnior Viana, aí vem o Tarcísio, Tarcísio, que também tem teclado, também é teclado, a maior parte dos instrumentos, vem o Tarcísio, que você vê falar forró, que você vê sanfona, o restante você não via nem mais sanfona, pô, né, aí, voltando ao assunto do sertanejo, o sertanejo fez a mesma coisa, começou a tocar rochadeira, porque a gente sabe que o sertanejo começou a tocar rochadeira, aí, de repente, deu uma caída da desgrama, surgiu o Gustavo Lima, que tomou conta de tudo, de todos os sertanejos, o único que continuou foi o Gustavo Lima, no auge, do auge do auge, ninguém que viesse fazendo igual a implacável, compadre, só que no momento que o Gustavo Lima normalizou, como a gente falou aqui, desde o começo da conversa, quando normalizou, o povo quer o quê? Novidade, o que é que vem novidade? Piseiro, é um ritmo pra frente, é um ritmo pra frente, é um ritmo que remete, que traz a gente aquela lembrança, que traz a gente daquela lembrança, de quem morou em cidade humilde, daquele cara no bar tocando, daquele cara no bar tocando, negócio rapidinho, e aquela época dos forrós bem antigão, dos barzinhos, e pronto, 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 chegou onde eu queria, não adianta criticar, falar, o piseiro é só um teclado, não sei o quê, mas o forró era só uma azabumba, um triângulo, e uma sanfona, a gente só trocou, só trocou a azabumba e o triângulo, pelo teclado, entendeu? Aí o cara fala assim, ah, é passageiro, não filho, não é passageiro, é um ritmo que veio, pra se colocar também, como uma opção no mercado, então não adianta doer, gritar, chorar, é coisa, não, tem que esperar o maremoto, tem que esperar o tsunami passar, aí vai vir muita gente, vai vir muita gente, tem muita gente fazendo coisa boa, velho, muita gente fazendo coisa boa, um que eu gosto muito, Bill do Piseiro, gosto demais do Bill do Piseiro tocando, aquele negócio dele é muito fuleiro, quando eu falo fuleiro, eu falo do fuleiro na boa intenção, eu gosto do negócio dele, é rapidão, não tem agonia, não tem coisa nada, o DJ Ives acertou muito, tá acertando, mas eu gosto dos barões, que é muito simples, é muito simples, não adianta, você pode colocar uma orquestra, mas quem vai decidir no final, é o povo, e o sertanejo, não adianta, que quando eu falo sertanejo, eu falo do representante do show business, eu não estou me referindo aos artistas, que os artistas sertanejos, são fogo, são fogo, os caras são muito bons, verdade, muito bons, muito bons, de verdade, velho, muito bons, de verdade, eu sou fã do, do César Menotti e do Fabiano, tive a oportunidade de conhecer eles pessoalmente, são pessoas maravilhosas, e a voz, parecendo que vai acabar com o mundo, pronto, é o mesmo caminho, o rumo que o sertanejo está tomando, é o mesmo caminho que a rocha baiana tomou, o que aconteceu com a rocha baiana, os grandes artistas tentaram ser sertanejo, ah, bota a banda, bota acordeão, bota não sei o que, papapá, aí vem de lá, unha pintada, vem de lá, Deivinho, na época, Deivinho já veio, unha pintada já era banda, mas Deivinho, veio com o tecladinho dele batendo, mal programado, na época que o M10 tinha mal programado, que hoje o M10 já mudou mil vezes o ritmo, já é outro nível também, mas consegue fazer aquele som, cara, é povão, o som da produção de M10 é para povão, tá ligado, o cara estiver ouvindo Maria Rita, esses negócios de rico, até desmaia, porque o som dele é feito para a gente, a gente gosta de bagunça, aí vem Deivinho com o teclado, só tinha bumbo, e a voz do Deivinho na frente, você não ouvia nada, mas estourou, é aquilo ali, aí veio unha pintada, que se substituiu na época, e tal, aí quando você passava para olhar os grandes nomes do Arrocha da Bahia, não estava na lista, já com a produção, já com a produção parecendo de uma orquestra, já com a produção, só com a produção de uma orquestra, claro que assim, quem está ali fora é fácil falar, quem está ali fora é fácil falar, eu estou falando como público, como público, eu consigo, eu consigo assim, me agradar hoje muito mais, com o Piseiro tocando, do que você pegar um sertanejo, que a gente nem, que a música não esteja no auge, e bota ali para tocar, claro que eu não digo, a você um Jorge Matheus, que tem história, um Henrique Juliano, que tem história, mas tipo assim, um sertanejo, ah, não sei quem estourou agora com a música, igual que os caras estão falando do batom de cereja, ah, o compositor ofereceu a safadão, ofereceu o barão e ninguém quis, e o cara estourou, não filho, estourou porque a música já aparecia com o sertanejo, já aparecia com o sertanejo, então assim, o menino pode espernear, pode espernear, mas ele não pode botar a culpa no Piseiro não, eu também acho que não, não pode botar a culpa no Piseiro, não pode botar a culpa no Piseiro, se é assim, ele tem que botar a culpa no brega funk, porque o que a gente vê mais em TikTok, é brega funk, e eu acho, que a gente, e eu acho, eu acho assim, que desses ritmos assim, cara, do que ao menos assim, eu curto gênero, eu sou bastante eclético nessa questão de música, mas assim, o único gênero assim, que eu não entro muito assim, pra ouvir é o brega funk, cara, não sei porquê, não me sinto no gênero, eu acho que é por causa das putarias, até que isso é também, que eu tava putaria pra caramba, na época do Bonde do Maluco, só que a maioria das putarias, é duplo sentido. A minha baixaria, não, a minha baixaria era duplo sentido, o brasileiro é feito duplo sentido, as músicas, as músicas de forró, foram moldadas em duplo sentido, com o Gênes Vá Lacerda, até o próprio Luiz Gonzaga, fez músicas duplo sentido, entendeu? Mas se você vai direto assim, eu acho que fica muito desconto, por isso que eu não curto muito o brega funk, mas o brega funk, mas o brega funk, ele faz que nem uma rochadeira, os caras pegam muita música de funk, e só convertem, você rara dificilmente, eu vejo muitos artistas, eu acompanho o brega funk, porque eu também ajudo a produzir muitas vezes, eu já gravei muito com o Troinha, gravei com o Tocha, gravei com muita gente bacana, o Elvis, e tipo assim, as pessoas que fazem as paradas original mesmo valendo, é uma parada, agora assim, as que você vê estourar mais no TikTok, é umas paradas loucas, meu irmão, acabou a água, toma banho de leite, essas ondas assim, que eu falei, velho, tipo assim, eu não gravo uma onda dessas, eu não gravo, e eu não toco, eu só toco se tiver muito estourado, e a gente sabe que o povo vai pedir no show, sabe, assim, mas pra falar em música pra mim ouvir, cara, pra mim ouvir, raramente eu escuto algo do que eu toco, raramente eu escuto algo do que tá rodando, eu escuto muita coisa assim, eu escuto muita coisa que já passou, graças ao YouTube, o YouTube é maravilhoso, o YouTube é maravilhoso, porque tem épocas que a gente procura na internet alguma música bacana pra ouvir, a gente não consegue, não consegue, mas assim, o brega funk, queira ou não queira o brega funk, manda no TikTok, manda nas dancinhas, todo mundo tá lá, a mulher agora tá negócio de bateria agora, que bate fora do tempo e tudo mais, não, meu filho, você não tá entendendo não, você não tá entendendo quando, quando chega, amarra, amarra um angelo, e fica fazendo, e é isso mesmo, mano, adoro, não, ou então fica com a mão em cima da rabia, e chamando, amarra a ojeima na bunda, não, mas tipo assim, quem gosta, quem gosta, sinta-se à vontade, né velho, quem gosta, quem gosta, quem tá gostando, sinta-se à vontade, mas assim, é mais um, que o menino lá da, como é o nome da rádio, o Mickey, como é o nome da empresa? Da walk show, não tá falando? É mais um, é mais um, é mais um do que, do menino da walk show, tem que reclamar, vai reclamar com o brega funk também, e o, e o brega funk ainda, é, é mais, escroto do que o piseiro, que o piseiro ainda vai uma guitarra, já vai um teclado, o brega funk o cara chega com uma picape, com um pendrive, meu amigo, é verdade, quando é muitos, quando é muitos, não troca nem a picape, o cara já vai com pendrive, entendeu? Vai falar o que? Vai falar de aloque, É foda. Entendeu? Que é um cara só, que é um cara só no palco, e que manda no mundo, não pode, o cara não pode, velho, você não pode julgar um estilo, pela quantidade de gente que tá no palco não, porque se fosse assim, se fosse assim, a orquestra seria casa cheia em qualquer lugar, fila harmônica, botava a fila harmônica de lá de Madre Deus, só dava a casa cheia, porque é o que tem de nego com aquela porra, aquelas trompete, que não tem, não sei nem como é que dá nota aqui, É foda mano, mas não, outra coisa cara, mandou de assunto, o que você acha de Elias Monkibel, trazer o brega, aí você que também já cantou o brega, nos barzinhos da Bahia, só dava brega, ou só a Seresta, Seresta, brega, Seresta, a galera não se diferenciou muito, não. Eu vim da Seresta, eu gostava demais, eu ia pra Belarda, velho, a Belarda, eu ia lá pra Belarda, a Belarda era um botecozinho, um bregueirinho, sei lá, eu não sei se era puteiro, eu nunca vi nada de errado, mas tinha esse tipo de sorte, tinha a galera, os mais novos de lá, tinha 70 anos, velho, e eu ia pra ficar ouvindo aquilo ali, cara, eu gostava, porque eu acho, sabe, aquelas melodias dos bregues, aquilo me tocava, e assim, veio ali a Monkibel, e me remete muito a essa época, sabe, é aquele negócio bem, é um negócio bem fuleirinho, e assim, igual a ele, tem um milhão ali dentro do Maranhão, cara, e eu torço muito pra que apareça um bocado igual a ele, que tome conta, velho, né, a música é um ciclo, Emerson, a música é um ciclo, cara, a música é um ciclo, entendeu, a música é um ciclo, tem hora, tem hora que o pessoal tá curtindo uma coisa, tem hora que tá curtindo outra, quem vai garantir que depois que passar o piseiro não entra um reggae, virou reggae, virou febre, reggae, de novo. O monte de tudo isso que eu gosto é da internet, a internet tem um poder, tem um poder que dos últimos três anos pra cá, já estourou cada coisa, que você pensa assim, o que é isso que estourou mesmo, que de dois mil, quando foi? 2001 até 2015, nada de estourar, de 2015 pra cá, todo dia estourou alguma coisa diferente, ô mão de mar, meu filho, o problema, o problema de tudo, o problema de tudo é que assim, não é ninguém que manda, isso que eu tô muito feliz, eu tô feliz, pelo esse atual momento, da descentralização da mídia, porque a mídia era toda voltada ao que a televisão mostrava, verdade, tipo aqui mesmo, tipo aqui mesmo, só os produtos da Sony tocavam em Faustão, só os produtos não sei o que tocavam, tá entendendo, eu fui ousado, eu fui três vezes no Projac, com três bandas diferentes, né, mas tipo, era uma coisa fora da curva, porque os caras quando via, tipo assim, um monte de maluco na época, estourou, os caras, estourou, mas peraí que a gente abafa já, era tipo assim, porra, rolava muito isso, hoje não, hoje você não tem como frear um cara que tá na internet não, a não ser que ele se freie, se cancele, igual a Vitão aí, que buliu na mulher do rapaz errado, e que foi cancelado, você acha que foi, mas fora isso, é, foi mexer lá e deu ruim, mas assim não, o que você acha hoje que, mas, vale, vale, o que você acha assim, que um artista hoje tem que fazer pra estourar, fazer pra estourar aí, pode trabalhar, a única explicação, trabalhar tá lançando música direto, aí no meu canal, eu lanço música toda semana, duas, três, duas, três, duas, três, duas, três, uma, às vezes eu lanço duas, lanço coisa que bate na minha cabeça, muitas ficam ali abandonadas, mas tem, às vezes tem uma, que eu regravo lá na frente, e que vira hit, vou te contar a história do Ocenta com maldade, ela não é santa, mas ela faz milagre, fiz essa música, e lancei, deu 500 visualizações, depois de um ano, gravei de novo, lancei, e virou hit, né, o que, hoje o que o cara tem que fazer pra estourar, hoje é o cara criar a sua rede social, que tenha dez pessoas, velho, assistindo, que tenha uma pessoa assistindo, porque às vezes o cara, tá fazendo uma live, o cara tem vergonha, de ter cinco pessoas assistindo, ter cem pessoas, olhar, agora você já imaginou, cem pessoas na sua casa, te vendo tocar, às vezes você tá em casa, você tá tocando pra ninguém, velho, né, às vezes você tá ali, tocando, você tá aqui, porra, eu quero mostrar minha música, né, aí você mostra pra um parente, o parente já tá legal, eu gosto da opinião, do povo da internet, que eu não conheço, se eu fosse por parente, hoje eu não vou nem canal no YouTube, hoje eu não tinha, então eu sigo minha parada sozinho, eu nem pergunto, eu nem pergunto, não, eu não pergunto, às vezes a gente que tem canal, pô, a gente às vezes se deixa bater, com um comentário que tem ali, um, um, eu já fiquei sem dormir, por causa de um comentário, pô, você briga com o cara no comentário, só vai comentar, tem dez, lá, bom, os caras dizem, não você discute com o cara, tá aí, velho, é, pô, a gente, a gente que tem, a gente que tem, a gente que tem um conteúdo, que tem uma margem de curtida, de like, dislike, em 98%, meus likes é 98%, aí tem dois, deslikes, aí vem, aí vem um cara, tipo assim, eu lancei uma música essa semana, música, porra, batendo, legal, tá, não sei o que, todo mundo, rapaz, ficou um laço lindo, não sei o que, aí vem um cara, fala assim, essa voz aí, não combinou, ficou desafinado, em me ouvir, que não sei o que, eu já, hoje em dia, se fosse antigamente, eu falava, como assim, ficava querendo perguntar, mas hoje em dia, eu falo, porra, velho, se você, se você não aprender a filtrar a internet, você fica doido, você fica deprimido, porque assim, a maioria das pessoas, poxa, a maioria das pessoas, são boas, mas tem uma minoria, meu amigo, que tão ali, que tão ali, pronto pra te, pra te, te deixar triste pra baixo, porra, por exemplo, se o canal vem crescendo, o cara tem raiva, eu pensava que era o contrário, quanto mais o canal ia crescer, eu falei, no índice sofria pra cá, eu falei, não, depois que o canal crescer, eu vou parar com essa parada aí, hoje, tem vez que o cara, falar uma parada, no outro vídeo, ele fala a mesma coisa, eu vou lá e clico no perfil, vídeo, comentou tal comentário, três comentários, mesma coisa, eu vou lá e desbloqueio logo, esse aqui já não quer assistir meu conteúdo, porque o cara comentou quatro, cinco vezes a mesma parada, velho. Não, velho, eu nem faço isso, velho, eu faço de conta que eu nem vejo, só bota ocultar pra mim, eu disse, velho, é maluco, porra, velho, assim, é a mesma coisa acontece com, na carreira musical, se você ficar preso, a um, se você ficar preso, a um comentário, uma opinião, de quem te conhece, de quem te conhece, e quem nunca fez nada, pra que você crescesse, pra que você cresça, você nunca vai sair do lugar, você nunca vai sair do lugar, esqueça, esqueça, eu quando eu disse que eu ia cantar, eu tocava contrabaixo, eu disse que eu ia cantar, eu fui fazer teste na banda, que eu, dos meninos lá, é mais de Deus, o cara virou pra mim e falou assim, rapaz, Dan, nem faça teste, porque você nunca vai ser cantor, você não sai pra nada, rapaz, mas eu engoli seco aquilo ali, pô, eu parei? Não, minha voz fanha, fuleira, ruim, acabou que combinou com alguma coisa que eu fiz, entendeu? E a gente, voltando ao assunto da gente, que tem que aprender a filtrar comentário, é isso, porque às vezes o cara faz um comentário, agora quando o cara faz um comentário, que você vê, sem curtidas, que você vê a maioria, aí você tem que parar, ser humilde, parar e pensar, porra, será que eu fiz realmente isso aqui, eu vou tentar melhorar. É verdade. Se lembra o rolo que deu com aquele peão da música lá, do Taco Taco e não pega? O cara disse que eu era vagabundo, que não sei o que, que não sei o que, eu agi tranquilamente com ele, eu falei, ah, entenda, eu não tô aqui pra pegar 25 dólares seu, pelo amor de Deus, acabou que nem ele ganhou dinheiro, porra. Não, mas a gente não acredita não, a gente não acredita que existe pessoas assim não, mas na internet tem muita gente doida, é, a internet, a internet, a internet, não é terra sem lei, cara, mas meio que se torna terra sem lei, porque o cara não vai colocar ninguém na justiça por causa de um comentário, teve uma vez, teve uma vez que você falou comigo no Instagram, falou, rapaz, você xinga pra desgrama, eu falei, comece, comece, comece a fazer análise de Big Brother, daqui a pouco até você, essa desgraça dessa porra. Eu vou dizer, se eu fosse Luísa Sonza na época que ela foi cancelada, eu acho que eu saía quebrando, era tudo, e eu não aguentava aquilo que Luísa Sonza aguentou na época não, por mais que ela errou, mas era a crítica demais, quando eu abria um negócio, era todo mundo criticando. Meu filho, meu filho, até hoje, ela não pode falar um ai, Vitão foi canceladão, mas o Vitão foi o quê? Tantas mulher pro cara pegar depois, o cara vai bolindo a mulher de um cara como o Whindersson, que o Brasil todo ama, velho, por mais que tenha sido, eu não sei o que aconteceu, não foi traição, que ele disse não foi, não sei o quê, mas tipo assim, o cara já tinha amostrado na casa do cara, e depois assumiu uma parada daquela, o Brasil não perdoou não, Vitão mesmo lançou um vídeo no Facebook, eu tava vendo essa semana, foi agora em maio, dia 14 de maio, o vídeo com 7,60 curtidas, imagine um cara que qualquer música que tocava, tava 60 milhões, 100 milhões de visualizações, hoje pra bater um milhão em pau, velho, porque o povo, o povo toma dor, carol com cá mesmo, não teve jeito, carol com cá, não teve jeito de desbloquear, nem que fosse no inferno, pegar um cadeado, uma chave, e desmontar, não ia, até a dúvida, mas ainda, eu quero marcar o teu hora aí, pra nós bater mais um papo, trocar mais uma ideia, porque é bom demais, não, pronto, pronto, quando tiver alguma coisa, polêmica, menos daquele rapaz que foi pegar, foi mexer no carro dos outros, quando tiver, quando tiver uma polêmica, me chame pra gente fazer o Jornal Nacional, vamos fazer um jornal, pôrra, vamos fazer, eu só vou esperar eu pegar o meu MC, que é pra fazer um jornal, fica da hora, é, a gente arma, a gente arma um coma aqui, aqui no fundo, e vai falando as notícias em tempo real, falam de polêmica é bom, polêmica é bom demais, ajuda pra caramba, eu prefiro nem comentar muitas, eu fico calado, e por que tu não fala polêmica aí, por parte da gente também? Eu vou, porra, vou, eu vou, aí pensando, é, pegar uns seguidores, pegar uns seguidores no Instagram, e pegar uns, é, pegar um fã da tapa na rua, bater cabeça nos outros, né, sair, e dar um chute nenhum no show, e pronto, pisar em celular, vou inventar, vou fazer historinha, é bom fazer historinha, Os YouTube estão fazendo historinha? Oxe, e já era, mas é isso aí mano, tamo junto, só agradece, beijo de coração, e qualquer hora nós tamo junto aí, beleza galera, beijo no coração, qualquer hora a gente tá aí de volta, com notícias da, como é que vai ser o nome? Depois inventa o nome aí, valeu, beijo, tamo junto, é, qualquer coisa aí, tamo junto, rapaziada, é nóis, eu sou o...